Bom dia, boa tarde, boa noite, mas agora é boa noite, né? Eu já tô em casa, né? Já cheguei, já fiz janta, preparando que amanhã eu vou com o Daniel no caminhão dele. Aí Solano, Rafa Dime, o pessoal que gosta de caminhão. Amanhã eu vou ser a esposa do caminhoneiro no caminhão andando por aí pra não ficar em casa sozinha. Eu vou aí me distrair nas estradas da vida e vou gravar pra vocês aí umas cidadezinhas aqui de Massachusetts. Então, eu vou fazer alguns vídeos e vou baixando e conforme vai dando, né? Logicamente, eu vou falar de alguns assuntos, eu vou falar do Maia, né? Porque o Maia é a minha lista número um. Alcolume Batoré, é a minha lista também, né? E do presidente Bolsonaro pra defender o nosso país, pra defender. Então, esse aqui, alguns minutinhos, só vou dar assim uma pincelada pra vocês, né? Que entraram no meu canal aí e os que já estão. Então, eu consegui chegar hoje, né? Com as duas últimas pessoas que entraram hoje, eu consegui fazer 300 seguidores me seguindo no meu canal. Então, eu tô muito feliz, né? Por ter conseguido os 300, tem ajuda de amigos, né? O Solano Henrique, né? Meu amigão aí. Rafa Dime, compartilham o meu canal e falam. E vocês que estão no meu canal também estão ajudando aí. Então, é muito importante pra mim isso aí, porque a minha história, eu já tenho 300 e tantos vídeos, eu acho. Nem sei quantos, bastante vídeos que eu venho fazendo aí. Desde que eu sigo o Bolsonaro há cinco anos, eu abri o canal do YouTube, porque eu falei assim, agora vai. Quem é esse homem aí? Agora vai. Primeiro dia que eu assisti o Bolsonaro sozinho lá em Brasília e defendendo que os brasileiros têm que ter proteção, que tinha que ter arma. Uma coisa assim, ele tava lá em Brasília, sozinho lá, do lado de fora lá e fazendo lá as suas palestras, as coisas que ele sempre fez aí lá no início, como um bom deputado que ele era, né? Sozinho falando na tribuna e hoje Bolsonaro fala para o mundo. Isso é um orgulho pra nós, os brasileiros. Então, esse vídeo aqui, eu vou fazer mais ou menos seis minutos, vou tentar falar rapidinho, pra explicar pra vocês no meu canal, tem um vídeo lá atrás, explicando lá, né? O motivo de eu ter vindo pros Estados Unidos. Então, eu vim pros Estados Unidos, pra Boston, em 1988. Então, quando eu vim pros Estados Unidos em 1988, já estava aí na briga aí de fazerem a Constituição de 88, né? E eu ficava olhando, percebendo. A situação tava muito difícil, era eu, minha mãe e meu filho. E eu trabalhava numa escola, trabalhei há muitos anos numa indústria gráfica. E trabalhava nessa escola, né? Quando eu ia pra cá, a escola da MAB, na Ipa, na rua Riachuelo, perto dos Arcos da Lapa. Trabalhava lá e o meu salário era, assim, uma miséria. Eu trabalhava no departamento pessoal, era quase que, assim, a responsável pela departamento pessoal. Porque o responsável, mesmo o chefe, nunca vinha. Era um dos professores lá e eu é que resolvia tudo. E meu salário sempre pra baixo, porque era o sindicato. O sindicato fazia lá quanto que ia me aumentar. Já tava lá há sete anos. Então, gente que entrava pra trabalhar depois de mim, entrava com o teto maior que o meu, que já tava lá há anos. Então, isso foi me desanimando, a situação ficou ficando bastante difícil. E aí, minha mãe aposentou, né? Eu não pagava escola, porque era escola particular. Meu filho estudava lá na escola particular. E, então, eu comecei a entrar em parafuso e desespero. E, naquela época, em 88, os Estados Unidos, né? Era considerada, assim, a história de realizar os seus sonhos, né? The dream country, né? Era os Estados Unidos naquela época lá. Então, eu falei assim, bom, eu vou ter que sair fora, né? Conversei com minha mãe, meu filho, você vai embora pra fazer uma vida melhor pra gente. Porque tá difícil de viver aqui, não tava dando mais. O meu aluguel que eu pagava no apartamento, que eu morava aqui, tinha desse tamaninho assim, porque titim, porque titim, né? Eu pagava o aluguel do apartamento, o condomínio era quase que o dobro do valor do aluguel. Quer dizer, essas safadezas já vêm há anos. E a gente passando sacrifício. Sacrifício pra botar comida na mesa, sacrifício pra comprar algumas coisinhas pro meu filho. É a época de Christmas, de Natal, aquelas coisas, né? Tudo contadinho, né? Que a minha mãe sempre falava, no dinheiro era tudo contadinho. Então, era tudo contadinho. Então, eu parti pros Estados Unidos. Então, vamos dizer assim, eu comecei a ver, né? Com os nossos presidentes que tinha aí, né? 87, 86, 85, a porqueira lá. Né? Notava o Brasil ia pra cair pro buraco. Buraco. E aí, eu falei, agora não dá mais. Então, eu com cara e coragem, sem conhecer uma pessoa aqui nos Estados Unidos, sem falar inglês, eu falava só quatro palavras. No problem, thank you, sorry, help. Era só que eu sabia falar. Porque era aquele inglês que a gente aprendia na escola, que não era inglês de bater, de falar de rua, né? Inglês rua. Então, eu vim com muita fé, muita determinação, muita, muita garra pra lutar e dar o de bom melhor pra minha família e mudar a nossa vida. E assim, eu vim e aí, como eu sou budista, eles me deram o telefone de uma pessoa pra eu continuar praticando, né? Aqui nos Estados Unidos, na mesma organização. E aí, eu fiz contato com essa senhora, a Dona Elvira. E a Dona Elvira foi assim, a minha mãe. Ela me protegeu, ela me ajudou. E aí, conheci outros brasileiros aqui também, que eram budistas, também me ajudaram. E assim, eu consegui o emprego, né? De housecleaning, numa companhia que elas também me ajudaram. E dessa companhia que eu comecei a trabalhar, cinco ou quatro anos depois, o meu bosco, muito doente, ficou com câncer, a família não queria saber do business, ele me vendeu. Então, eu comprei por 75 mil dólares, né? A companhia, na época. Eu fui pagando de pouquinho. E quando ele faleceu, no contrato que nós fizemos quando eu comprei, eu não precisava mais pagar a família dele, que eles não gostavam mesmo da coisa. Então, eu continuei com os clientes e assim foi o meu business. Com 15 anos aqui, 15 anos aqui, eu morei num apartamento. Aí, trouxe minha mãe e meu filho, com um ano e dois meses, né? Trouxe os dois, né? Trabalhava mais ou menos 100 horas por semana. Então, aqui não tem CLT, não. Não tem lá o, como é que fala? O Ministério do Trabalho, não. Aqui a gente trabalha por hora. Então, aqui a gente mora em Massachusetts, a gente rezava todo dia pra não nevar. E se nevasse, a gente ia também pra catar neve, raspar neve das coisas, das escadas. Os homens passavam a máquina, a gente fazia escada. Então, eu trabalhava de dishwasher, pegava cada panelão maior que eu, entendeu? No restaurante, no final, me pagavam 20 dólares, assim, por umas três horas de trabalho. E eu ia com muito prazer e juntando dinheiro. Então, e assim foi indo, né? Entrei, eu fui pra escola, né? Aqui, né? Pra aprender inglês. Fiz o inglês primeiro, segundo, terceiro. Depois, eu fiz a faculdade do Rio de Janeiro. Aí, serviço social. Mas, eu vim pra cá. E eu morando nos Estados Unidos, eu falei, eu vim pra essa terra pra ficar. Então, eu vou fazer o que faz aqui a lei. Então, aqui, eu tirei, como sabe, você lembra aí do artigo 99? Aqui também tem um negócio desse aí, né? Então, a gente, eu fiz as provas e passei na prova. Então, recebi meu certificado, né? De estudante da high school, formada em high school. E aí, fui pro colégio. E aí, eu fiquei com câncer, tive que parar o colégio. Câncer de mama. Tive que parar o colégio, mas continuando trabalhando e fazendo as coisas. E aí, com 15 anos aqui, eu consegui comprar esta casa, né? Uma amiga morava no bairro Nobre de Boston, né? Bairro Nobre de Boston, Newton. E aí, ela me ofereceu a casa. Falei, agora é da nossa. Como é que eu vou morar em Newton? E aí, dando de rezar e dando de juntar o dinheiro, né? Ela me vendeu por 239 mil dólares. Então, eu consegui. Minha mãe me ajudou também, porque eu pagava ela por semana 200 dólares por semana. E ela não fazia nada durante 9 anos aí, durante 11 anos. Ela juntou tudinho. Na hora de dar o depósito, ó. Quem que salvou? Dona Zefa. Dona Zefa veio e disse, ah, tá faltando isso aqui? Acho que eu tenho esse dinheiro. E ela tinha o dinheiro que precisava pra completar, pra dar os 24 mil dólares de depósito. É, de entrada, né? Na casa. E assim eu fiquei. Então, foi por aí, né? Que eu comecei, então, a sempre orando pelo Brasil. Eu nunca deixei, não voltei ao Brasil, né? Então, eu nunca deixei de amar minha pátria. Nunca deixei de sonhar que o Brasil acontecesse alguma coisa boa pra tirar as esquerdalhas do poder. Pra tirar esse povo maléfico que destruiu o Brasil, que me fez sair da minha pátria. Essa praga de Lula, Fernando Henrique. Por que que eu sempre falo em Fernando Henrique? Porque eu tenho horror do Fernando Henrique. Que lá, quando eu já estava lá, eu não aguentava nem ouvir falar o nome desse homem. Então, eu já venho aí. Aí, depois veio Sarney. E eu falei assim, não, agora é Danúcio. Então, eu me exilei. Eu geralmente falo que eu me exilei do Brasil. Mas eu falei assim, um dia eu vou voltar. Um dia eu vou voltar. E um dia o Brasil há de mudar. Então, quando eu conheci o presidente Bolsonaro, né, há cinco anos atrás, eu, como eu disse no início, eu falei assim, olha, eu vou lutar por esse homem. Esse homem vai fazer alguma coisa. E assim foi eu fazendo campanha e ajudando, trazendo pessoas, conversando, arrumando inimigo. Porque o que tem aqui de esquerdalha não é brincadeira não, viu? Eles aqui comem o caviar, mas esqueceram do povo que tá lá sofrendo lá, que às vezes não tem um remedinho. Tem que ficar lá deitado no chão do sujo lá. Eles esquecem aqui. Tão com vida de marajá, mas esquecem lá. E eu nunca esqueci. Então, eu quero ver um Brasil melhor. E aí, há 17 anos atrás, eu conheci meu marido. Até nessa época, 17 anos atrás, eu não tinha o Green Card, não tinha o meu papel. Mas aí eu vivia dentro da lei, pagava meus impostos, fazia minhas coisas direitinhas, tinha meu business, né? Então, eu sempre vivi certinho como a lei manda aqui, como a Constituição dos Estados Unidos. E aí, 17, 18 anos atrás, eu conheci o Daniel, meu marido, e a gente casou, né? Casei com 50 anos, né? Com o meu casamento, eu tava com 50 anos quando casei com o Daniel. Então, a minha mãe, meu filho, ficaram muito felizes. Os sonhos realizados, dei tudo pra minha mãe que ela precisava, pro meu filho, né? E aí, casei. E logo depois, dois anos depois, a gente soube, meu filho ficou com neucemia. E aí, dois meses depois, ele faleceu e ficou a minha neta. E aí, ficou a minha mãe. E a minha mãe começou a definhar, 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 né, avó. Mas eu fiquei com a minha mãe até o último suspiro da minha mãe, que ela tinha horror de morrer no hospital. Meu marido falou assim, não, o desejo dela será realizado. E ela faleceu aqui, no quartinho dela, ali, em volta das coisinhas dela, ouvindo o cantor preferido dela, né? Eu esqueci o nome agora. As musiquinhas dela, eu brincando com ela, meu marido também, tomando conta dela até o último suspiro, que é ele que ficou fazendo os remédios, as coisas, até o último suspiro. Então, essa é mais ou menos, assim, um pouquinho da minha história, pra vocês do meu canal, saberem o motivo de eu fazer essa briga que eu faço aqui no canal. Essa briga que eu xingo, e às vezes eu estresso, às vezes eu fico nervosa, eu quero pegar no pescoço do Maia, e enforcar o Maia, né? Quando eu tô falando, o Batoré, o Dias Toffoli, essas pragas que infernizam, né? A vida de nós todos brasileiros, de vocês, né? Aí, eu compro essa briga, porque eu quero, daqui de Londres, fazer tudo que eu puder pra sentar o pau nessa corja, eu vou fazer. Que é pra poder, o pouquinho que eu posso fazer, e chegar em algum lugar, e compartilha daqui, e fala dali, ó, tem uma mulher aí que tá falando uns negócios aí, vamos lá prestar atenção, vamos lá, vamos lá também debater, vamos levar essa mensagem. Então, essa, quando eu digo assim, essa é a minha mensagem de hoje, é a minha mensagem de hoje. É dando esperança, é dando conforto no coração de vocês, porque não é mole, eu sei que não é mole, não voltei ao Brasil há 32 anos, quero voltar em 2020, continuando fazendo campanha, o presidente Bolsonaro, muda, lutando com vocês pra mudar aquele congresso, limpar essa imundície que tá lá, pro Brasil se tornar, como o nosso presidente deseja de coração, um país assim, bem visto no mundo inteiro. Então, isso aí é só um pouquinho da minha história. Se vocês tiverem paciência, vocês descem aí lá pra baixo, aí nos vídeos aí, aí vocês vão encontrar lá, mais detalhes, né, da doença do meu filho, da passagem da minha mãe, né, quando ela faleceu, né, e os momentos bons. Eu não botei meu casamento, eu ainda vou dar um jeito, se eu vou perguntar ao meu marido, se dá pra botar no YouTube aí, o casamento, foi o casamento, foi aqui no meu quintal, teve 200 pessoas, né, foi assim, um casamento divertidíssimo, então eu vou perguntar ao Daniel, se dá pra colocar aí, pra vocês se divertirem um bocadinho. Então, é isso aí, esse vídeo é só esse agora, então, já estou aqui, né, com o meu, com o meu, o que que eu vou falar, vou começar, pelo, logicamente, pelo Maia, mas esse eu vou baixar agora, pra vocês é, é, se divertir aí um pouco, com a história, então, um pouquinho da minha vida, né, então essa é a minha história, da minha vida, e é, vou continuar com vocês, contem comigo, tamo juntos, eu não tô, eu não fiz esse canal, pra monetizar, porque, não preciso, né, de monetizar, mas, é, o que eu é, eu, eu prefiro ajudar os canais que estão aí, né, como eu ajudo os animais, do Solano, né, e alguma outra coisa que precisar, eu ajudo, mas eu realmente, eu tô nesse canal, só por isso, só por, é, o amor ao Brasil, o amor a vocês, meus companheiros, que estão aqui, junto comigo, no meu canal, e eu passando mensagem de esperança, no coração de vocês, então, beijo pra vocês, me aguarde, que eu vou fazer o vídeo, do Rodrigo Maia, o Botafogo Vagabundo aí, beijos. E aí